Olha a cravada dele, velho, olha a cravada, deixando o rondo pra trás, passando pelo Kansas e cravando, sai daí! Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K20, depois de um final de semana que eu tive que viajar no sábado, e aí eu acabei ficando um pouco resfriado no final do dia, e aí no domingo eu preferi não gravar nada, já que eu tava desanimadão, tava quebrado, e não tivemos vídeo nesse final de semana. Então, pra compensar isso, eu tô trazendo aí pra vocês dois jogos em um vídeo, finalmente começando os trabalhos, né? Daqui pra frente eu vou tentar fazer sempre com dois, três, quatro, cinco jogos, dependendo do quanto eu conseguir, não serão completos, alguns terão só quatro, cinco lances, e aí a gente vai partir pro próximo vídeo, porque eu quero acelerar a temporada, como eu tinha avisado lá no começo da carreira, né? Nos meus primeiros vídeos aí, da carreira do Malone, certo? Estamos hoje em Los Angeles, enfrentando o LeBron James, Anthony James, Rajon Rondo, Dwight Howard no banco, né? DeMarcus Collins também está no banco, e está bem, né? Está saudável pra jogar aqui a carreira. Então tá ele aí, ó, LeBron, The King James. Bola vai subir pra mais um jogão da NBA. Vamos. Primeiro encontro com o LeBron James, ele tá aí, ó. Olha, vocês viram ali a média de assistência? Olha que bola. Que bola na marcação do Anthony Davis. E eu quero me desculpar se eu estiver afundando muito, porque não estou recuperado completamente, eu estava meio desanimado pra gravar justamente por causa dessa gripe, não é por causa do canal, da carreira, nem nada não. É que eu fiquei realmente quebradaço, velho. Mas enfim, estou de volta. LeBron James. Marcado pelo John Lee, tá errado isso. Vambora, belo rebote. Acelera, Butler. Ah, já fui, Rondo. Rondo, usando o corpo, absorvendo o contato aqui com o Caio Kuzma. Mais dois pontos. Lá já é um Rondo. Marcação nele. LeBron. Olha o Butler. O Butler desistiu. Chegou boa. Agora sim, agora eu gostei, Butler. Rebote do Olinic. Meu garrafão tá saindo bem, apesar... Olha, Jimmy Butler. Oh, Jimmy. Olha aí. Conexão com o Jimmy Butler. Vão se acostumando. Olha, Jimmy Butler cortou muito bem. Venceu o Anthony Davis na corrida e cravou. Show time. Com o triângulo. Não, com o triângulo. Ah, o passe foi bom, velho. Ele tava prevendo esse torno... Opa, pirulito? Não. Rebote, bom, rebote. Meu garrafão tá passando... Oh, calma. Já fui pra cravada aqui de segurança. Meu garrafão tá se saindo bem, cara. Um belo teste aqui, né? Tinha me dito que o garrafão do Miami não é muito bom e tal. Mas também eu até concordo, né, cara? Tem uns caras que não são muito confiáveis, mas... Nesse teste aqui com o Lakers tá se saindo bem, cara. Olha o Olinic, ó. Boa nele. Boa, Olinic. Boa. Vai acabar aqui o primeiro quarto. 26x20. Vitória parcial do Miami Heat. Olha a marcação do Malone que tá melhorando muito, velho. Tá melhorando muito a defesa dele, como sempre falam, né? Melhorando jogo a jogo. Ah, teve que chegar nos dois, velho. 34. Ai, como é que essa bola cai, velho. Ah, mano. Não é possível um bagulho desse. 34% marcado. Cheguei muito bem. Eu tava com dois ali. Cês viram, né? Fui marcar um cara que nem era na minha posição. Olha aí. Olha aí. Mais dois pontos pra ele. Mano. É difícil, cara. Mal tô conseguindo falar, velho. Porque... Meu nariz tá um pouco entupido, né? Ah, mano. Olha isso. Nossa bola mentirosa. Vambora, vambora, vambora. Não tem problema, não. Mantém. Aparejo aqui pra mim. Trabalho firme. Não posso agora... Abre mão do Pick and Roll. Que bola no contato. Olha essa bola absorvendo o contato ali do White Howard, né? Que tava ali. Ó. Jogou o corpo pra cima dele. Absorveu o contato e bandejou. Eu não podia ficar muito mais tempo sem gravar, né, velho? Porque eu já tô... Três dias, né? Dois dias sem vídeo. Complica... Olha o Enzlau. Greenlight. Rondo. Passe lá dentro, ah, velho. Essas bolas não podem cair toda hora, mano. Com o contato assim, extremamente marcado. Tá difícil, velho. Tá difícil. Vambora. Doze pontos pro Malone. Daqui. Pra três. Ah, João rondou. Vai lá dentro. Lebron James. Marcado pelo Jimmy Butler. Olha o Lebron. Sacudiu a criança. Rolou pra dentro. Butler. Perdeu o território, Butler. Que isso, velho? Errou. Boa. Vambora. Dá tempo, dá tempo. Forçando a jogada. Um menino forçante na bandeja. 79 a 77. Terceiro quarto aqui. Eu fiquei mais da metade do terceiro quarto no banco. Então, vou ter que entrar um pouco mais no jogo na cravada. Sai daí. Cravada simples aqui do Malone. 16 minutos de quadra. 21 pontos. Olha a cravada dele, velho. Olha a cravada. Deixando o Rondo pra trás. Passando pelo Cans. E cravando. Sai daí. E é o Miami com o rebote. Olha, cara. Como os caras estão se perdendo. Ah, eu não acreditei. Bela jogada do Olenek. E o One. Eu não acreditei que eu ia passar completamente sozinho ali por baixo. Eu já tinha apertado o botão pra tocar a bola. Mas tá bom. Tá bom. Vamos. Bem, Winslow. Olhei, Nick. Vou fazer proteção pra mim. Eu tenho que trabalhar no pick and roll. Não tem como. Para. Equilibrado. Green light. Muito equilibrado. Tem que chamar as jogadas de confiança aqui. O jogo tá muito bom. Ai, que bola do Rondo. Pula. Sai do chão. Bela. Bela o rebote. Vamos embora. Butler. Butler. Vai, Butler. Vai, Butler. Olha a assistência pra ele. Jimmy Butler. O mago. O mago Malone. Olha o passe. Nem viu de onde veio essa bola. E aí, Bael. Chamando o pick and roll. Chamando o pick and roll. Meu Deus. Que bola horrorosa. Ah, olha o LeBron James. Olha o LeBron James, cara. Olha o LeBron James. 90 e 86. Ainda não é um placar. Absurdo, não. Que dá pra buscar. Falta. Falta. Não era pra fazer nada. Era pra ter feito o drop step. Mas tá bom. Falta do Howard com um novo visual. E tudo, né? Não sei se eu comentei. Que eu coloquei de mod. Aí ele, ó. Ficou muito bom. Release perfeito no primeiro. 24 pontos. 8 assistentes aí pro Malone. Jimmy. Belo. Ah, mas cadê o rebote? O LeBron James sempre atrasado, velho. Sempre atrasado o LeBron James. Falta. Ah, foi pro banco. É, rapaziada. Acabou o jogo. Vitória do LeBron James. 127 a 115. Eu fui pro banco naquela hora. E não voltei mais. Voltei. Faltando segundos. Pra terminar a partida. Vitória do LeBron James. Então, em Los Angeles. Perdemos aí pro time do LeBron James. O que não é nenhum absurdo, né? Já que nós estamos aí remontando ainda o Miami Heat. Eu não quero responder. Vamos lá. Vai ter agora um evento aí no bairro da Jordan. Eu, Che. Obrigado por fazer isso. O que é, mano? Não problema. O que é que você precisa fazer? Você sabe, eu não sei. Eu acho que você vai fazer um jogo com os filhos com os filhos. Don pode me dizer mais. Ah, sim. Ei, Don. Oh, ei. O que é? O que é, meu irmão? Ei, Don. O que é? 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 Eu estou a serviço. Deixa eu saber o que você vai fazer. O que é? 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 Come on over here, young man. Hey, let me ask you something. Are you ready to go one-on-one with an NBA star? Yeah? All right, man. We're going to let you take it out, okay? Good luck. Use your best move. Come on, guys. Let's clear it out. All right. That's cool. Yeah, easy. Didn't realize he'd be here. Hey! Nice shot! Don, can I talk to you for a second? Yeah. Can you fill me in on what we're doing here? Oh, yeah, absolutely. Hey, Che, it would be great. Maybe after lunch, you could run some drills with the kids, you know, a little ball handling, maybe some shooting, something like that. Yeah, I can do that. Whatever the instructors are doing. Yeah. Right? Sound good? Great. Awesome. I'll be right back. All right. Thanks, Don. Time's lunch. You know, I don't know. Let me find out for you. Gotcha. I got Monit. Monit. All right. Vamos, então, para o segundo jogo do vídeo contra o Detroit. Vocês viram aí, né, na cena lá no bairro. Com a Jordan. Tava o Jason Taylor também. Bem maneiro, né, cara? Que é para ver que a história não acabou, né? Algumas coisas ainda acontecem fora de quadra. Vambora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La Marcação. Opa, opa. Vai crava, garoto. Que cravada. Maravilhosa. E vocês viram? Eu vou dar um corte aqui rapidinho. Mostrar para vocês o que eu estou usando agora, ó. Tá vendo? Um mod de quadra aqui do Miami Heat. Olha a diferença da antiga que está na esquerda para com o mod aí do Miami. Tá vendo a diferença? E aqui vocês podem ver a diferença. Que na esquerda é o mod que eu estou utilizando. E na direita é a quadra real do Miami, né? Só para vocês terem uma noção como o mod muda bastante o jogo, né, cara? Bom, vamos embora. Vou chamar aqui a paredes. Na screen. E tentar não abusar muito. Eu sei que isso irrita aí algumas pessoas, né? Até a mim também. Depois que eu vejo. Olha, Tyler Hero protegidaço. Protegidaço. Eu estou tentando ao máximo, rapaziada. Fazer uma gameplay diferenciada, né? Trabalhando um pouco na evolução. Fazendo alguns movimentos diferenciados, né, cara? Então eu estou tentando ao máximo para vocês na cravada. Malone no contra-ataque. Aí não tem como pegar, velho. Vocês já sabem. Eu estou avizando isso há vários vídeos já. Então eu vou tentar aí sempre trazer uma parada diferenciada. Olha, a marcação chegou bem demais. Rebote boa do Leonard. Vamos. Winslow. Passe nele. Devolve, devolve. Bela bola. Mais uma cravada. Malone está cheio de graça hoje. Finalzinho do primeiro quarto. Eu vou tentar, como eu falei no começo do vídeo, dar uma... Como eu posso dizer? Uma... Tipo, uma resumida nos jogos, né? Não vou mostrar tantos lances para ver se cabem mais jogos em um vídeo só. Olha que rebote. Olha que rebote. Os caras conseguiram perder ali. Olha, a marcação está muito boa. A marcação está boa. Que isso? Ai, 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 ai. Eu pensei que ele fosse cravar, velho. Mas eu ia para cima, eu ia tentar defender. 33 a 31. Jogo equilibrado contra o Detroit. Um garrafão também poderoso, né, cara? Enfrentando aqui. Oh, Greenlight. Greenlight. O meu garrafão, mais uma vez, passando por um teste de fogo, né? Blake Griffey e André Drummond. Então, no último vídeo, teve Anthony Davis e LeBron James. Agora, uma dupla aí de Big também muito forte. 35 a 33. Vamos. Ih, já fui. Ai, que passe maravilhoso. Fugindo do toco do Blake Griffey, na verdade. Eu fiquei com um cagaço de tomar um bloco, né? Tipo, eu entrei na animação, achei que ele fosse me pegar. E aí, eu soltei a bola. Mas ninguém precisa saber disso. Olha a marcação. Tony Snell. Tony Snell ainda está vivo. Uh! Pirulito. Pirulito. Roubado da mão da criança. Adebayo. Adebayo. Vem. Uh! Showtime. Que cravada. Que contra-ataque. O lado bom aqui também, desse time do Miami, é que tem muita gente atlética, né, cara? Adebayo. Tem o próprio Butler, né? Tem o Winslow. Tem uns caras aí que pegam bastante a layup. Vambora. Daqui. Ah! Que diabo. É um rebote ofensivo. Boa. Vem, 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 vem. Vai dar pra ir pra mim, Adebayo. Ih! Ih! Vai! Mais uma vez na deixadinha ali. Tô começando a achar que é uma jogada boa de se fazer essa, hein? Inclusive, agora tem uma badge, né, específica pra isso, que você consegue passar a bola no ato do arremesso, né, quando você estiver ali no meio da animação. Então, talvez, quem sabe, seja uma badge que eu tenha que colocar no nosso jogador, né? Badge de playmate, se não me engano, né? Eu só esqueci o nome dela agora. Enfim. Vambora. Opa! Ah! Quase que eu roubei. Terceiro, quarto já, como eu falei. Resumindo aqui o jogo. Rapidinho. 63 a 58. Sai, sai, Drummond. Meu Deus, cara. Complicação. Jackson. Calma. Calma, fugindo da screen. Marcação. Blake Griffin. Controline. Blake Griffin. Rebote. Belo rebote. Vambora. Acelerou. Já era. Já fui. Já era. Já era. Uma cravada no contra-ataque. Depois que o cara pega no tranco, meu amigo. Pra parar... Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Belo rebote. Com o Griffin. Os caras são especialistas em rebote, né, cara? O Griffin e principalmente o Drummond, né? Oh! Vantagem de 5 pontinhos aqui, perigosa, mas o time tá se mostrando bastante consistente. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque pra jogada maravilhosa do Malone. Maravilhosa! O lateral crickness tá em falta, né? Ó, cheguei. Mais uma vez, marcação foi boa. Vambora. 64% marcado. Ó, ó. Depois que ele deu o corpo aqui, ó, já era. Não pega, velho. Imagine com 90 de over. Não vai pegar. Não vai. 102 a 92. Olha que bola no Butler. Na verdade, foi uma cagada, né? Quase que eu fui interceptado. Quase que eu cometi um turnover ali. Mas tá bom. Jimmy Butler na cravada. É a nossa jogada mesmo. Vambora. Jack Jackson marcadaço. Mais uma vez. Só melhorando na defesa o Malone. Só melhorando na defesa. E aí, mano? Parece até que eu tô jogando com criança no contra-ataque, né? Quick full step no ouro já. Mano do céu, velho. Eu não quero nem imaginar esse... Oh! David Cooperfield. Olha essa ilusão que o moleque criou. Mr. M. Olha isso. Ele partiu pra dentro. Chamou ali a atenção do Drummond. Olha o passe. No Adebayo. Três minutinhos pra terminar o jogo. Chamando a Aizo. Aizo. Sai. Já fui. Já fui. Chamei pra dentro. Falta. Quanto o Drummond quanto o Griff, mano. Mesmo assim, o Malone foi pra dentro. 20 pontos e 10 assistências pra ele. Double, double. Mais um pra conta. E mais uma vez, né? O fio de gol melhorando. Fui pro banco aqui no último quarto. 117 a 109. Vai ser vitória do Miami Heat. Eu tenho que lembrar de mostrar pra vocês a box score, né, cara? Acho que eu não mostrei em nenhum jogo ainda, né? Eu não sei porquê a 2K, tipo assim, depois do jogo, né? Não mostra as estatísticas da partida, cara. Todo mundo gosta de ver isso, cara. Mostra uma tela aí. Algum botão que eu possa apertar pra ver, tá ligado? Alguma coisa assim, velho. Relacionada à partida. Entendeu? Não que eu tenho que apertar Start, interromper a animação. Mostra uma parada específica pra isso. Custava o 2K fazer isso? Aí agora eu vou ter que esperar passar a animação. Aí eu vou lá pro menu aí. Quando eu estiver lá no menu, eu mostro a box, amore? E se eu lembrar de mostrar, né? Bom. É... Acho que eu vou ficando por aqui já, né? Eu não sei se... É, acho que já tá bom de vídeo, né? 20 minutinhos. Não esqueçam de fazer aquela avaliação. Deixe seu like e seu comentário. Nos vemos no próximo com mais jogos. Valeu. E fui! Oi, 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 oi? Ei, Che! Ei! O Gatorade rep está aqui. Eu quero te introduzir você. Eles estão pensando em trabalhar você em um dos fold. Eu só tenho que fazer o seu profile. Oh, ok. Ei, tem algo que eu sei saber? Absolutamente. O que é o número um, é você mesmo. Eu amo isso. Eu não sei se você. Eu não sei se você. O que você quer dizer? É mais um advice, né? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ok, bom, obrigado por você. Advice. Reis! Oi! Olá! Eu quero te introduzir você para o MBA's Next Big Thing. Esse é meu amigo Che. Oi, oi, oi? Nice to meet you Next Big Thing. É um pleasure. So, eu queria falar com você. Before you get into your thing, I know how long we did you can be. Yeah. Love you for it. Yeah. But we're actually in the middle of some things. Oh! Do your thing! Sorry to interrupt. So, we're going to keep on doing this. But we will see you around. All right. Cool. Che. Yeah, you're in great hands, Che. Levi is my guy. Yeah. Was that lesson two? No, no, no. You know, it's just a cater to the stars. You understand. Seemed like a train, right? No, it went great. Just get that out of your head. It's perfect. It'll work out. All right. I trust you. Why does that sound like a threat? I trust you, Levi. That's what I'm talking about. All right, bro. Have a good trip. See you when you get back. Let's get this. We're done, bro. Reese. Yes. Thank you. You're welcome. Thanks for your time. Are you being facetious? Very generous. Okay. Very generous. Good seeing you. Love you.